Música Inauguração, lançamento oficial da House Goiânia com a doutora Lilia Serqueira e tem um time de peso nessa tarefa aqui para deixar realmente as mulheres e homens com saúde e com o peso ideal. Ao meu lado eu tenho a honra de conversar com o Sal de Páscoa, que é fisioterapeuta e também personal, que tem essa missão de cuidar das pessoas. Fala um pouquinho sobre esse projeto e o convite que você recebeu junto à doutora Lilia. Doutora Lilia, eu já faço parte do trabalho com ela há alguns anos. Eu sou fisioterapeuta e personal há mais de 23 anos. Tem um estúdio aqui em Goiânia, que é o Estúdio Corpo Inteligente, onde a gente trabalha não só performance de treinamento e tratamento, mas a individualidade de cada um, a fim de ter excelentes resultados. Quando eu tive o convite da doutora Lilia, eu não tive dúvida nenhuma em relação àquilo que a gente quer. Por quê? Primeiro, eu conheço ela como profissional, conheço o trabalho que ela faz, sei que ela gosta de excelentes resultados e trabalha uma coisa que para mim é sensacional, saúde. E a saúde tem vários pilares. E um dos pilares que nós vamos trabalhar, não só a parte da fisioterapia, mas a parte também da atividade física individual de cada um desses pacientes que vão adentrar nesse projeto. Quais são os maiores desafios, e você como personal, fisioterapeuta também, você percebe nas pessoas que são sedentárias? Chega lá para fazer a primeira aula, a dificuldade que elas encontram, quais são os primeiros desafios que devem ser quebrados? A primeira paradigma que a gente quebra é a avaliação. A avaliação a gente consegue descobrir quem são essas pessoas, que tipo de perfil você tem, se é uma pessoa que dorme bem ou dorme mal, se tem uma boa ou uma má alimentação, se o histórico dela é de atividade física ou se não é, se ela é sedentária a vida inteira e ganhou peso recente, ou se ela é ativa e depois ela parou. Então são indivíduos que serão avaliados, treinados dentro da especificidade de cada um. Maravilha. Então vamos para a festa porque, gente, quero conhecer outras pessoas que estão fazendo parte desse projeto, né? Inclusive eu estou nele. Desafio para você, hein? Adoro. Eu não sei se eu estou feliz ou se eu estou triste, gente. Vai gostar muito não, mas o resultado vai ser bom. Olha como que está o personal, né? Mas vamos que vamos, que a gente confia no processo. Vamos lá. Agora a gente conversa com a doutora Carla Maria, ela que tem especialidade em nutrição clínica, esportiva, faz parte também da equipe aqui da House em Goiânia. Fala para a gente qual é a maior inovação que você vê nesse novo método, nesse time, né, de peso que vocês estão agora. Eu acho que a maior inovação é ter maior especificidade, é a gente ver o gatilho ali da obesidade de todos os fatores, né, dessas doenças crônicas a longo prazo e ter mais especificidade da individualidade de cada indivíduo também. Quais são as maiores barreiras que você encontra quando você recebe o paciente no consultório? É, mas não tem fundo peso, né? Uma grande dificuldade é aderir a melhor dieta, adequar os hábitos alimentares, também, principalmente a manutenção desse peso. E que não é fácil, né? Mas tem recurso agora para isso com muita ferramenta, né, doutora? E com esse equipamento da House, que é altamente perfeito, né? E a gente também tem isso especializando para tratar o melhor do paciente aí no meio. Obrigada, doutora. Agora vamos deixar um pouco curtir a festa, né? Que agora é hora de brindar e comemorar, não é isso? Agora a gente conversa com a doutora Yasmin Eugênia, ela que é endopediatra, faz parte aqui da equipe, né, da House Medical. Doutora, veio para ficar em um método inovador, né? Sim, com certeza. E vai poder ajudar na questão do tratamento, não só aliado das orientações que a gente passa em consulta, mas também para complementar toda essa avaliação a partir desse novo medicamento que vai ser adicionado em 3D. Porque a gente sabe que a criança tem a questão do crescimento aliado ali ao ganho de peso, então toda essa particularidade é importante. Diferente do adulto que a gente brinca, não tem mais para onde crescer, é a criança não. Então tem essa particularidade do manejo, inclusive, da obesidade infantil aliada a questão do ganho de peso saudável junto com o seu crescimento e desenvolvimento. Então isso veio para ajudar ainda mais. E tem muita criança com peso, doutora? Aumentou o índice de obesidade infantil? Sim, inclusive como foi falado hoje, depois da pandemia isso aumentou demais. As crianças ficaram cada vez mais reclusas em casa, com mais tempo na tela, menos tempo de atividade física e com mais acesso à alimentação, inclusive de baixa qualidade, que a gente fala, aquele alimento não saudável. Os famosos fast foods. Então isso aumentou, com certeza, mas a procura no consultório aumentou demais. Uma pergunta que não quer calar. Explica para a gente, a obesidade infantil, ela é genética ou epigenética? Ela é multifatorial, né? Tem a parte genética envolvida, mas não é só isso. Tem a questão alimentar, ambiental, muito importante, né? Que é a questão do erro alimentar com a própria atividade física. Então isso tem influência. A gente sabe que a criança que teve alteração do peso desde o nascimento, cujos pais são obesos, tem um risco maior, metabólico maior, que você mais favorava ter obesidade. Mas não é só isso. Tem todo o contexto também da alimentação e da atividade física. E é possível tratar sim, criança? É possível tratar sim. Porque tem mãe que fala assim, não, vou deixar ela crescer. Criança não trata, criança não trata sim, né? Tem como tratar. Inclusive é o melhor momento que você buscar, porque uma coisa é quando a pessoa ganha peso depois de adulto. Outra coisa é quando a criança já chega ali, nessa vida adulta, já trazendo obesidade e todas as suas complicações. Isso no impacto da qualidade de vida dela é muito pior. Então, com certeza, ter esse tratamento, essa visão que é uma doença intervir quanto antes, para a criança é muito melhor na qualidade de vida. Obrigada pela sua participação. Obrigada. E a gente vai acompanhar, viu? Bem de perto, toda essa novidade, essa inovação que a House Medical trouxe para a Goiânia com a equipe da doutora Lilia Cerqueira. Prazer te conhecer, doutora. Prazer, igualmente. Agora a gente conversa com a doutora Lorena Queiroz, ela que é nutricionista, faz parte dessa equipe top aqui em Goiânia. Lorena, desafios que chegaram, né? Estamos aqui, pra isso mesmo, César. O que a gente pode esperar desse novo projeto, em parceria com a doutora Lilia? É um prazer ter todos vocês aqui, receber aqui na clínica, né? É um projeto ultramoderno, que a gente está ali a uma avaliação física, que a gente faz ela de uma forma 3D, né? Pra cada paciente. Alinhado também à atividade física, alimentação associado, né? E o trabalho com a doutora Lilia, que é uma excelente profissional, né? E, ó, eu gostei muito, porque o convite, gente, já veio com um chocolate, que era zero lactose, zero glúten, tudo. E a gente não percebia que tinha essa diferença, né? E o sabor, delicioso. Delicioso. A alegria vontade de comer o doce. Eu acho assim, que a gente não precisa fazer uma dieta restritiva. E sim conter um pouquinho de tudo. A vida é um prazer, mas alinhada a uma alimentação saudável. Já gostei dela, gente. Já gostei dela. Porque a dieta onde você consegue trazer o equilíbrio, né? Eu, como paciente, eu posso dizer isso. Uma dieta que você consegue trazer o equilíbrio, você consegue manter ela. Tudo que é muito radical, fica difícil depois, né? Ah, com certeza. Obrigada pela sua participação. Obrigada a você. Agora a gente tem a honra de conversar com ela, que trouxe essa novidade pra Goiânia, né? Doutora Lilia Cerqueira, ela é médica e diretora da House Medical em Goiânia. Doutora, que prazer ter você conosco hoje, trazendo essa novidade e sendo muito bem prestigiada hoje aqui, né? Graças a Deus. Assim, eu tive a felicidade de estar aqui com muitas pessoas de peso, né? É verdade. Pessoas de uma capacidade de entendimento sobre as questões necessárias e importantíssimas pra nossa sociedade. Então, são essas pessoas que podem propagar ideias boas e que a gente possa trazer muito mais saúde pra Goiânia. E eu queria que você explicasse um pouco pras pessoas entenderem qual é o maior diferencial da House Medical, né? E o que que ela veio pra trazer de inovação pros pacientes? Em primeiro lugar, o cérebro da House, né? Que ele vem com duas pessoas unânimes na questão do tratamento da obesidade, medicina do esporte, composição corporal, saúde, bem-estar, prevenção e tratamento de doenças na área metabólica, que é o doutor Clayton e o doutor Fábio Trujillo, que são unanimidades aqui no Brasil e no mundo. Eles viajam o mundo trazendo novidades pra gente e eles desenvolveram um projeto em que junta tudo, a parte tanto medicamentosa como comportamental, estilo de vida, dentro de um único projeto do tratamento do paciente de forma completa, inclusive a parte tecnológica. é extremamente inovadora, nós estamos trazendo um aparelho de 3D, um scanner, que faz uma avaliação precisa junto com um aparelho de bioimpedância total da composição corporal desse paciente. A partir disso, a gente pode elaborar um plano bem específico e assertivo no tratamento de diversas doenças, como obesidade, mulheres na menopausa, sarcopenia no idoso, pacientes oncológicos, crianças obesas, enfim, a gente pode trazer saúde e prevenção e qualidade de vida. Que maravilha! Eu, como paciente, né? Já fui paciente da doutora Lilia, uma profissional que eu super admiro e a gente sabe, eu achei muito importante ser dito hoje na palestra aqui, a gente teve uma palestra maravilhosa, que a obesidade não é uma escolha, né? A obesidade é uma doença que precisa ser tratada, não é isso, doutora? Não é que eu acho que eu quero, vou virar obesa, eu tô relaxada, a gente escuta muito isso das pessoas, às vezes, ah, você tá faltando vergonha na cara, não é assim, né? Não é. Obesidade é uma doença, tem causa fisiopatológica, genética e que a gente tem que tratar com total responsabilidade. Como eu falei pra eles agora há pouco, são 200 doenças associadas à obesidade e hoje no Brasil apenas 1,3% dos obesos têm acesso ao tratamento medicamentoso da obesidade. Então, é uma realidade muito dura e que a gente precisa mudar e eu quero levantar essa bandeira aqui em Goiânia. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Com certeza, doutora. Conte conosco, conte com o programa, é um prazer trazer novidades, né? Que podem realmente resgatar a autoestima das pessoas, que pode trazer de volta o brilho no olhar e mais do que isso, saúde com qualidade de vida. Isso é importante, né, doutora? Importantíssimo, medicina é isso, é trazer saúde mental, física, metabólica e fazer o paciente ser feliz, ser feliz vivendo muito e principalmente com muita qualidade de vida. Então, start geral hoje no projeto House Medical em Goiânia. Pra quem tá nos assistindo agora, qual que é o endereço, doutora, pra maiores informações? Boa 9, número 2.338, setor marista. Tá aí também o Instagram da doutora pra vocês acompanharem todos os detalhes, sucesso total. E a gente finaliza esse vídeo, né, convidando você pra uma qualidade de vida, convidando você pra sair desse sofá aí, tem equipe preparada que pode te ajudar. Realmente sozinha a gente não dá conta, né, doutora? Nunca, não adianta. Obesidade não é escolha. Não é escolha. Tá aí, a matéria é pra vocês. Tchau, tchau.